Não, não foi. Não foi assim que aconteceu. Eu tava lá, é verdade, mas eu não tenho culpa. Quando eu cheguei, eu já encontrei ela caída no chão. Eu juro. Ela bebia demais, vocês sabem. Não era a primeira vez que eu chegava em casa e encontrava ela caída no chão. E além de mais, me dava tanta raiva, um ódio, uma revolta. Eu sei lá quantas vezes ela me falou que ia parar de beber. Quantas vezes ela me prometeu. Quantas vezes jurou. Mas ela não jantava de nada. Eu sei que isso é uma doença, eu sei. Mas quando você tá envolvido com uma pessoa, com uma pessoa que você ama. Uma pessoa que você quer respeitar. Uma pessoa que você quer ajudar dia a dia. E você vai vendo essa pessoa se afundando cada vez mais e mais. Tem hora que você acha que é melhor que acabe logo. Que acabe tudo de uma vez. Eu entrei. Eu fui pro meu quarto. Entrei falando, xingando mesmo, como eu costumava. Você não tem vergonha mesmo, hein? Todo dia é a mesma coisa. Não adianta falar, não adianta remédio, não adianta nada. Depois fica aí, passando mal, vomitando pela casa toda. Então, quando eu entrei no meu quarto e eu vi tudo bagunçado, eu ainda pensei, pronto. Nem da casa ela se ocupa mais. Aí eu resolvi tomar meu banho. Demorei mais ou menos uns... 10 minutos no banho. Quando eu saí e me senti melhor, eu fui ver como é que ela tava. Foi aí que eu falei. Mãe. Levanta, mãe. Vai pra cama. E ela não se mexia. Aí eu resolvi tentar de novo. Levanta, mãe. Vai pra cama. E ela não se mexia. Normalmente ela protestava, ela me empurrava, ela não fez nada. Foi uma sensação tão horrível. Um medo. Uma culpa. Foi então que eu percebi que ela tava gelada. Ela tava fria. Eu me agachei ao lado dela. Eu a abracei. De repente eu senti que o meu braço tava molhado. E que era sangue. Sangue da minha mãe. Aquilo foi me dando medo. E eu chorei, sei lá, durante quanto tempo. Quando de repente... Eu vi uma faca embaixo do móvel. Eu corri, peguei a faca na mão, mas eu não matei a minha mãe. Eu não matei a minha mãe. Eu não sei como provar isso, mas eu não matei a minha mãe. Eu não matei. A gente vinha brigando, é verdade, mas eu não matei a minha mãe. Eu não matei. Eu não matei. Eu não matei. Eu não matei a minha mãe. Eu não matei. Eu não matei.